Tá valendo. Muito boa noite, muito boa noite pra você. E pra você que está vendo esta live na reprise, estou aqui, eu com o meu amigo Otávio Moura. Dá um salve aí, Otavião. Deixa eu colocar você mais perto. Salve. Ah, legal. Beleza. Deixa eu só, a gente vai começar, deixa eu só fazer aquele stories maroto, né, pra chamar o povo. Ah, tem. Aliás, se você quiser fazer isso pra chamar a galera, vamos lá. Opa, deixa eu ligar aqui o trem. Ah, legal. Opa, fala aí, meu povo. Olha só, já estamos ao vivo no YouTube e no Facebook pra falar de criptomoedas. Só chegar. Vem, arrasta pra cima e vem. Fala aí, meu povo. A Michelle tá fazendo isso aqui. Ela tá no teu canal, tá divulgando aqui pro pessoal. Fala aí, meu povo. Olha só, já estamos ao vivo no YouTube e no Facebook pra falar de criptomoedas. É só chegar. Vem, arrasta pra cima e vem. Vamos lá. Olha só. Bom, galera, tá chegando. Boa noite pra quem tá chegando. Quem tá aí, dá um salve aí. Deixa nos comentários só pra eu saber se o áudio tá chegando bem aí. Se vocês estão me ouvindo, se estão me vendo. Pra gente começar. Vamos lá. Só ver quem tá por aí. Deixa um boa noite aí, só pra eu saber se vocês me ouvem bem. E aí a gente segue. Ó, o Gabriel, legal. Ó, boa noite. Tá ouvindo, Gabriel? Dá um salve aí. Ó, o Gabriel dando boa noite aí. Opa, legal. Boa noite, Gabriel. Beleza, cara? Bom, a galera tá ouvindo. Vamos seguir. O lance é o seguinte, né? Essa história da gente falar sobre criptomoedas aqui no YouTube, no Facebook, nasceu porque a gente fez uma live lá no seu Instagram, né, Otávio? E lá, sem a gente ter tido uma conversa prévia sobre o assunto, você perguntou pra mim o que eu achava de criptomoedas. E aí eu disse pra você que eu sou fã de criptomoedas. Compro desde 2016 ou 2017, mas faz um bom tempo. Tive uma sorte de principiante no começo. E aí eu tive a grata surpresa de, naquela conversa, descobrir que você entende muito de criptomoedas, entende muito de Bitcoin, muito mais do que eu. Então eu gostaria de... Eu te convidei pra gente bater esse papo aqui, tá? Legal. Eu tenho um canal no Telegram, que é um canal aberto, que, aliás, eu vou colocar o link aqui na tela pra você, pra quem quiser entrar. E neste canal, faz uns 15 dias que eu comecei a entregar pro pessoal. Quem tá vendo o endereço, entra lá no canal do Telegram. Ele é gratuito, aberto, tá? Faz uns 15 dias, mais ou menos, que eu comecei a entregar pro pessoal gradativamente a minha visão a respeito de criptomoedas. Então eu fui desde o básico, tá? Eu expliquei o que era blockchain, falei de criptomoedas, falei do volume do mercado, mostrei como compra, filmei a tela, fiz todo o processo ali pra gente entender. Eu só não cheguei no lance da wallet, tá? Mas, tô pra fazer isso. Mas aí, cara, quando eu descobri que você manjava disso, falei, não, deixa eu explorar, Otávio. E aí, eu, pessoalmente, Otávio, eu tenho acreditado bastante nesse mercado, tá? Não no sentido de colocar tudo o meu dinheiro, mas aquele dinheiro que eu posso arriscar, no sentido de entender que criptomoeda é um ativo que ele está... Ele não tá sujeito a uma manipulação estatal e, portanto, não vai ser inflacionado, como a gente tá vendo o que tá acontecendo com o real, com o dólar e com outras moedas. Então eu tenho usado ele como reserva de valor, melhor, inclusive, do que o ouro, na minha percepção, tá? E aí eu queria ouvir de você, o que você pensa sobre criptomoedas? É um negócio que é o futuro? Tem gente que fala que pode bater 100 mil dólares o Bitcoin, o que você pensa a respeito disso? Legal. Tiagão, obrigado pelo convite. Eu acho que, assim, eu acho que é um dos assuntos, cara, que deveria estar, assim, no topo, tá? Pra galera poder conhecer um pouquinho. Só fazendo aqui um parênteses antes de responder a sua pergunta, tá? Porque o que acontece? O mercado da criptomoeda, ele é um mercado que, ele nos últimos anos tem chamado muita atenção, o que é natural, porque é um ativo que ele tem uma volatilidade muito grande e ele acaba entregando muito, muito, muito fora da curva quando a gente vai pro mercado tradicional em muito pouco tempo, né? E o que que isso causa? Isso acaba atraindo principalmente aquela galera que quer ganhar muito rápido, né? Isso é muito natural. E qual é a contrapartida disso? É que também, o que a estralha, né? Porque aí nasce pirâmide, nasce um monte de promessa em torno disso, a gente teve um ano histórico, foi o 2017, que aconteceu um negócio bem interessante. Eu tô desde 2013 no mercado, tá, Tiago? Então eu acabei vendo muita coisa, muita coisa nesse período. E o que eu percebo que é muito comum no mercado das criptomoedas é a galera entrar na alta e sair na baixa. Mas isso é comum em todos os mercados, né? Tem um monte de gente saiu agora da bolsa. A cripto, cara, é impressionante. Por que na cripto você tem uma incidência maior? E aqui eu já vou começar a fundamentar a minha resposta. Porque, assim, a criptomoeda, como ela faz um movimento muito descentralizado, quando ela cai muito, quem não tem os fundamentos adequados, fica com medo, achando que vai zerar. E a gente vai falar um pouco sobre como que isso poderia eventualmente acontecer. Então a galera não entra por conta desse medo. Pô, eu não vou entrar, vou comprar. O negócio tava 70 mil reais em 2017, bateu 16, eu não vou comprar. Porque, entende como a lógica é diferente, eu não vou comprar porque vai que esse troço se acabe. E o cara não entra. Quando ele bate 50, aí o camarada entra. E função disso, porque quando você tem uma regulação, quando você tem uma governabilidade, e a gente tem, você tá falando isso de uma contrapartida, né? Porque a criptomoeda nasceu pra não ter. Mas quando você tem um mercado com esses parâmetros, esse medo, ele fica mais racional, né? Ele fica mais racional. E a gente vê uma ação da Petrobras derreter, aí você fala, pô, é uma Petrobras. É a empresa lá, você trata um petróleo. Exatamente. Tem contrato, tem gestor, né? Tem corrupção, tem de tudo. Tá lá, eu boto o meu dinheiro. Agora, na criptomoeda é um pouco diferente. Qual a minha visão com relação a isso? Eu tento, ao máximo, observar a criptomoeda, e eu faço isso há muito tempo, com uma perspectiva muito da lógica. Então, a gente tem um volume hoje no mercado que, se nós pararmos pra observar isso aí, pô, é um caos e efeito. Não tem como esse negócio acabar da noite pro dia. Não tem como, na verdade. São bilhões de dólares movimentados. O que se encontra nesse processo, aí, tá, são os detalhes operacionais do negócio. Os detalhes. Eu acredito muito na criptomoeda, tá? Eu sei que é um mercado que vai ganhar muito espaço, mas existe um cenário a ser entendido pra você poder ganhar mais confiança. A maioria das pessoas não percebem e, por isso, elas entram na alta, acreditando que, quando cai muito, é arriscado porque pode acabar. Então, a minha leitura é a seguinte. Os criptoativos, eles vão ganhar muita robustez, tá? A procura vai aumentar, é natural, até porque, o que a gente, eu acho que foi com você, que eu comentei um pouco na live também, a respeito dessa antecipação de se precificar o mercado de tecnologia, porque, pô, a gente, nessa quarentena, a gente antecipou uns 3, 4 anos. Então, a gente tá todo mundo se virando através da tecnologia, por conta da limitação de se transitar, todo mundo tá se virando tecnologicamente hoje. O cara que não entende nada, ele já tá entendendo 10% ou 5%. É verdade, é verdade. É, o cara que entendia muito, putz, ele já tá lá na frente. Mas todo mundo agora teve que se relacionar. As criptomoedas, junto, cara. Então, você acredita que, inclusive, essa crise que a gente tá vivendo, ela pode dar uma antecipada numa tendência que a gente já via um pouco mais a longo prazo, é isso que você tá falando? É. Agora, olha que interessante. Desde que a criptomoeda chegou no mercado, ali no finalzinho de 2008 pra 2009, né, é... a estrutura dela é moeda de reserva. Então, quer dizer, é alguma coisa, né, que vai fazer frente a uma moeda fiduciária. O dólar, claro, que é a moeda mais forte do mundo. Então, eu tenho uma alternativa. Eu coloco na minha carteira de proteção o Bitcoin. Por quê? Se tudo colapsar, o Bitcoin explode. Desculpa de eu ter te cortado, porque você falou uma coisa interessante que a gente vai abrir pra perguntas e tal, só que o Byrd já colocou uma pergunta aqui que é muito aderente a isso que você tá falando. Então, continua o teu raciocínio. Eu vou pegar a pergunta do Byrd e vou colocar aqui, porque aí a gente já vai começar a interagir com o pessoal. E quem tiver dúvida, vai colocando que depois a gente coloca. Desculpa, te cortei, porque eu achei que essa pergunta que ele mandou é muito aderente com o que você tá falando nesse momento. Tá bom? Legal. Mas se nós pararmos pra observar os movimentos que aconteceram de janeiro pra cá, a criptomoeda, ela não foi a alternativa mais procurada, cara. O bicho começou a pegar pra onde que o povo correu? Pro dólar. É isso aí. Depois foi pro ouro e a criptomoeda começou a ganhar robustez principalmente por conta de um evento tecnológico vinculado a blockchain, que foi a Helm, que deu aquele empurrão. Vambora. Mas não foi o mercado decidindo por proteção. Entende? Faz sentido. Mas por que isso? Agora a gente começa a entender um pouco mais o contexto. Cultura, é claro. Qual a conclusão que eu chego pra fundamentar isso? É muito simples, cara. É que assim, o mercado em linhas gerais, o fluxo de grande porte do mercado ainda é geriátrico. Ainda tá na mão do cara mais velho. É verdade, é verdade. E o cara mais velho ele conquistou patrimônio de modo conservador. Quando que isso começa a migrar? Quando o cara mais velho ele entra naquele processo de sucessão e fala pro neto, fala pro filho, o cara assume isso, eu não quero mais mexer com esse trem, tô cansado, vou pegar minha Ferrari e comprar apartamento em Balneário Camboriú, o que eu tenho eu consigo reviver meu resto de vida com a minha velha e você toca. Aí esse cara mais novo fala, vou olhar pro Bitcoin. Por isso, cara... Eu não tinha pensado dessa forma, não. Eu venho falando isso há muitos anos e muitas vezes eu fui questionado por quê? Porque a alta da criptomoeda como moeda de reserva nunca tinha acontecido em momentos como foi agora, do tipo, agora a gente tem que escolher alguma coisa pra se proteger. E quando foi feita essa escolha, a escolha foi a moeda fiduciária. E depois um ativo de proteção que tem propriedade... 100 mil anos aí segurando que é o ouro, né? Entendeu a pegada, meu? Então a gente vai levar mais um tempo na minha opinião pra quê? Pra que aconteça a mudança de geração no que diz respeito a fluxo financeiro. O lado bom da história e é por isso que eu fundamento a alta da criptomoeda é que você não muda mais uma geração em 30, 40 anos. Essa geração hoje muda em 5, 6 anos. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Porque é tecnológica. Então eu vejo que os próximos passos serão dados por pessoas mais novas que acreditam em tecnologias mais revolucionárias e que estão dispostas a correr mais risco. Mas o carinha lá, grana pesada, aí a gente vai... E nem mesmo vai entrar nesse jogo, né? A gente vai olhar o Warren Buffett. É. É lá que você se conhece muito mais que eu. Os dinossauros do mercado que tem fluxo muito grande, o que eles falam na criptomoeda? É legal, é bacana, mas aí, entendeu? Freia. Entendeu? Faz todo sentido. Faz todo sentido, gente. Essa pergunta que o Bayard colocou aqui e era o que você estava falando sobre essa mudança, o que eu penso, tá? E aí eu gostaria até de colocar na mesa e, cara, se você tiver uma outra visão, pode me corrigir, não tem problema, tá? Mas eu penso que o Bitcoin, eu ainda não consegui enxergar necessariamente uma correlação direta com a moeda ou com a bolsa, mas ele é precificado em dólar e dólar a gente sabe que tem uma correlação inversa com bolsa. Então, neste momento agora, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, não é novidade para ninguém que o dólar está disparando. Portanto, se Bitcoin estivesse estável, se não tivesse nenhuma mudança de preço, ela seria valorizada em relação ao nosso realzinho velho de guerra que não aguenta um tranco. Certo? Então, quando você se aloca nesse iniciativo, você ganha com a valorização do próprio ativo e você ganha também com a desvalorização do real. Então, para mim, ele serve também como um hedge cambial. Faz sentido essa visão? Total, 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 total. Porque é exatamente isso, como ele está apoiado na moeda mais predominante, na moeda mais forte do mundo e nós estamos na contrapartida, nessa paridade, perdendo um monte. Então, o Bitcoin, para nós, faz todo sentido. Por exemplo, o Bitcoin faz muito mais sentido agora aqui para o Brasil do que na Europa. Sim, faz sentido. A conta dessa paridade está tão agressiva com a gente. Então, realmente, eu concordo com você. Eu sigo essa bojinha. não à toa, se a gente olhar nos últimos, não necessariamente nos últimos anos, mas quando a crise da Venezuela se acentuou muito, agora a gente já sabe que era uma catástrofe, mas ela vinha se acentuando, se acentuando, e foi nessa época que o mercado de Bitcoin para os venezuelanos cresceu muito, porque os caras começaram a pegar aquela moeda que não vale porcaria nenhuma e alocar em Bitcoin. E esse mesmo fenômeno a gente começa a ver na Argentina agora. Não agora especificamente, mas de um tempo para cá. Ou seja, ela tem servido também como, até porque, se você faz uma conta na Argentina, é possível você ter conta lá em dólar. Tem lá as suas limitações, só que você está sujeito a uma regra estatal. O Bitcoin, você aloca ele na sua carteira, você põe ele no seu celular ou num pendrive e acabou. Ninguém vai tomar isso de você. Então, eu penso que a chance de você ter não só um hedge cambial, mas, eu nunca ouvi esse termo, mas me veio à cabeça agora, um hedge estatal, outras palavras, se proteger contra eventuais confiscos do Estado, se proteger contra sei lá o quê, é um jeito de você fazer isso com essas criptomoedas que aí você consegue transferir. Faz sentido isso? Faz, faz sentido. o que eu trago assim como reflexão é o seguinte, que aconteceu demais da conta e acontece até hoje. Por exemplo, quando se levanta em algumas empresas falando, hoje está se falando muito sobre P2P, que é pessoa a pessoa, que vai trabalhar o teu dinheiro, fala-se muito em arbitragem, é um mecanismo de usar muito de captação da galera, ah, eu vou fazer arbitragem com o teu Bitcoin. O que acontece? Geralmente, o argumento que se utiliza como apelo de venda gira em torno exatamente desse conceito. Vamos buscar lugares mais barato pelo Bitcoin. Então, você vai para a Venezuela, você não tem como, não tem sentido na Venezuela cotado em dólar, mas, cara, o desespero no país em função do momento e da Argentina também, é natural que faça-se vender mais barato. A grande questão é a seguinte, o país, ele está estruturado numa economia extremamente fragilizada e você não passa o Bitcoin para uma carteira sem passar por processo de compra tradicional. Então, de duas em uma, se o Bitcoin, por exemplo, se eu consigo comprar hoje um Bitcoin na Venezuela, vamos viajar aqui, por 4 mil dólares, 4 mil dólares na internet, o cara está rico, pô. É. O cara está rico, mas como que eu faço para esse dinheiro chegar para ele e ele mandar o Bitcoin? Se eu vou usar um sistema bancário, o sistema bancário está no nível de fragilidade e sinal vermelhíssimo. Ah, faz sentido. se eu pego na Venezuela, eu estou me expondo a um risco irracional, não tem sentido. Então, aí nasce muita gente, muita gente perdendo dinheiro, porque você vai encontrar Vietnã com um preço muito bom, você vai encontrar a Venezuela, você vai encontrar o Paquistão, você vai encontrar no Irã, você vai encontrar na Argentina Bitcoin com um preço muito bom. A grande questão é como que eu faço para um cara que tem o Bitcoin me entregar esse Bitcoin e eu entregar dinheiro para ele. Tá, saquei. É, aí tem que ser no peer-to-peer, né? E aí, antes da gente ir para um lance mais técnico, Otávio, que aí, esse lance de peer-to-peer, acho que vale a gente falar, vale a gente falar sobre carteira, sobre blockchain, eu queria já colocar uma pergunta bem de cara, assim, para ti. Cara, como que eu faço para saber se isso que estão me falando sobre Bitcoin é Bitcoin ou se é uma pirâmide que vai ruir daqui a pouco? Porque toda hora nasce uma pirâmide aí com disfarçada de comprar Bitcoin. Como que eu faço para saber quando que eu não estou sendo enganado que não é uma pirâmide? Certo. É que, assim, a pirâmide, ela vem como negócio e o Bitcoin vem como moeda. Então, tudo que vier em formato de negócio, né, o princípio que precisa ser estabelecido é o seguinte, o Bitcoin é renda variável e se vem um negócio por trás disso, vem um negócio que justifica eu entregar meu dinheiro, então vai vir uma promessa. Aí você já tem uma dificuldade de crença, porque, peraí, como é que o cara vai me devolver a entregar 30% ao mês se ele está trabalhando no mercado variável? Mas, Otávio, mais cresce. Não, em 2017, o Bitcoin nasceu em 3 mil reais e fechou em 70. Cara, você não tem noção a quantidade de pessoas que compraram 10 bitcoins no início do ano, terminaram o ano rico e dizendo para todos que era o pão com manteiga da situação, mas ele não fez nada, o mercado que entregou. E abriu uma empresa em 2018 dizendo que iria rentabilizar baseado no histórico de 2017. Cara, foram muitas empresas. Cara, e você falou uma coisa que eu achei interessante, né, o cara não fez nada, foi o mercado que entregou para ele. E aí, a gente pode fazer esse paralelo, inclusive, com o momento de bull market que a gente teve na Bolsa do ano passado. Porque o ano passado, todo mundo era especialista em investimento. Todo mundo era especialista, todo mundo mostra carteira, ano passado, até minha filha de 13 anos também podia fazer isso. O cara botou o dinheiro na... Tem o seu mérito? Tem, ele colocou na hora certa e saiu na hora certa. Beleza. Mas isso não justifica abrir uma empresa e fazer uma promessa. Então, a dica que eu dou para quem está buscando oportunidade desse mercado é essa. Saber distinguir bem, de uma maneira bem simples, o que é negócio com Bitcoin e o que é Bitcoin. Sim, faz sentido. Então, basicamente, é o seguinte, se não for algo parecido com você vai comprar dólar, porque eu sempre falo isso, o pessoal pede para eu falar, eu falo assim, imagina que você vai comprar dólar. Como é que você faz? Você pega os seus reais, vai lá na casa de câmbio, dá o real, pega o dólar, leva para casa e guarda. Não é assim que você faz? É. Bitcoin é exatamente isso, só que não tem o negócio de papel. É isso. Você pode até guardar no papel, porque você pode fazer impressão em papel especial, botar dentro de cofre. Pode fazer, tem as viagens. Aí, uma das discussões que tem a respeito disso, Otávio, que o pessoal, que quem advoga contra, que eu acredito no projeto, tá? Inclusive, eu compro Bitcoin, eu não lembro quando foi, eu vou até ver quando foi que eu fui, eu vou te perguntar e vou ver quando eu fiz minha primeira compra. mas, vou meio que fazer o papel do advogado do diabo aqui, para a gente tentar levar esse debate para um outro nível aqui. Quem advoga contra o Bitcoin ou contra criptomoedas, normalmente diz o seguinte, ah, esse é um projeto que não vira, porque não tem como virar, porque moeda, para ser moeda mesmo, tem que ser meio de pagamento. E o Bitcoin não é meio de pagamento, porque não dá para eu comprar o pão lá e falar para o padeiro, ô, padeiro, me dá um pão aí e eu tomo a game de Bitcoin. O que você tem a dizer a respeito disso? Enquanto você fala, eu vou ver quando eu fiz a minha primeira compra. Tá. Hoje nós temos, meu, infinitamente menos pessoas com a coragem de falar isso. Por quê? Pelo seguinte, houve esse questionamento até o volume do mercado se mostrar tão agressivo para esse camarada falar, meu, é melhor eu ficar quieto. Porque o que acontece, cara, o Bitcoin, ele é o meio alternativo sim, ele não foi criado para suprir ou para substituir moeda fiduciária. Ele foi criado como alternativo, ele é o meio aonde você está descentralizado, desgovernabilizado e desbancarizado. Então, não tem quase que sentido nenhum se usar o Bitcoin para o varejo nessa, nessa, com essa perspectiva, pelo seguinte, porque o modo de impressão é diferente. Então, quando a gente tem lá o Banco Central ligando para a Casa da Moeda em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e falar, imprime, você tem todo um operacional que, na criptomoeda, isso não existe. Então, você tem uma forma de criação diferente que deixa o varejo numa situação diferente, pelo seguinte princípio, quando a procura aumenta, o custo transacional sobe. Então, não tem sentido eu usar um Bitcoin como, aconteceu muito isso ao longo do tempo, o camarada falando, eu aceito Bitcoin na minha barraquinha aqui de Camerô. Cara, beleza, eu vou pagar 10 reais aqui e 5 de taxa. Não faz sentido, é. Eu pego meu dinheiro e pago 10. Então, fica muito mais em torno de um marketing, mas, aonde que isso se cria, né, cara? Isso se cria num ambiente onde as pessoas, infelizmente, elas são mais seduzidas pelo marketing do que pela estrutura em si. Entende? Então, por isso que eu acho que é um negócio de muito futuro na medida que as pessoas forem entender esse processo. Porque eu não vejo lógica, nesse momento, tá, haver uma substituição de moeda. Aí, você pode falar, pô, tá, mas a China tá mudando. Não, a China tá mudando pra moeda digital, que é uma coisa inteligente. Porque o... O Estados Unidos também tá conversando sobre isso, né? Sim, o mundo todo, porque o dinheiro é caro, o dinheiro inflaciona. Não, e além de ser caro, além de inflacionar, é literalmente caro, né? Claro, é. A gente vai pegar, sei lá, uma moeda de 50 centavos, pra fazer essa moeda, custa mais do que 50 centavos. Então, literalmente, é caro. Só pra falar... Forte segurança, né? Exato. Só pra falar, ó, a primeira vez que eu fiz um resgate pra mim, um wallet, foi no dia 24 de dezembro de 2016. A primeira vez que eu resgatei pra wallet. Ó, e foi 48 reais, assim, minha primeira transferência. Aham. Mas eu tava começando, experimentando. Então, assim, eu tô falando isso, inclusive, pra quem tá aqui vendo a gente, porque a gente fala, hoje o Bitcoin tá 9 mil dólares, sei lá. E, cara, então, precisa que eu preciso ter 50, 60 mil reais pra comprar? Não, cara. Não precisa, você pode comprar com valor pequeno, esse que é o ponto. Exatamente. Então, e como é que faz, se eu, se eu conseguir, se eu precisar sacar esse meu Bitcoin aqui em grana, como é que eu faço isso? Sem contar o processo de ir lá na minha exchange, sacar e tal. Tô te perguntando porque você me contou uma experiência sua que eu achei interessante com relação a isso. Então, aí, aí, cara, que você se apaixona quando você faz isso. Não, quem se apaixonou pelo Bitcoin, faz um saque. A liquidez é muito alta, né, cara? É uma liquidez muito grande. Então, você tem, desde o P2P, que é a oportunidade de você ir até uma pessoa e fazer essa troca manualmente, presencialmente, de pessoa a pessoa, até as corretoras. Então, eu costumo dizer que, bom, costumo dizer não, esse mercado é uma situação de causa e e efeito de mercado. O que tem, né, muito procura no mercado e acaba tendo reconhecimento de modo mais agressivo é o que traz mais liquidez. Óbvio, porque liquidez é vida. É. Se você compra alguma coisa que depois você não consegue vender, você pensa dez vezes antes de comprar. Então, o Bitcoin tem uma liquidez muito rápida, é muito fácil. Hoje você pode fazer isso praticamente no mundo inteiro da tua casa. Você não precisa mais, por exemplo, depender de uma corretora. Existem plataformas de P2P que linkam você no mundo inteiro, que elas oferecem o processo da segurança. O que seria isso basicamente? O Tiago está na Hungria. Ele está vendendo o Bitcoin dele lá, o Bitcoin dólar hoje, deixa eu ver aqui, está a nove mil dólar. O Tiagão está lá apertado e falou, meu, eu vendo por oito e quinhentos. Eu falo, pô, mas como que eu compro isso? Eu não tenho como mandar essa grana, né, para o Tiago, porque eu não conheço ele. Então, eu vou lá, uso uma plataforma dessa, o intermediador da segurança de que meu dinheiro não vai para as cucuias e dar a segurança para o cara da Hungria que está lá, o Bitcoin dele também não vai. Por quê? Porque é liquidez, cara. Por isso, todo mundo tem dinheiro. Entendeu? Sensacional. Tem uma wallet que eu não conhecia, eu conheci recentemente e eu fiquei encantado. Você conhece a Bitfai? Bitfai, já ouvi falar. E, cara, os caras que estão com um projeto, que até fazendo um jabá dos caras aqui, que é o seguinte, que ela é uma wallet, só que, cara, você consegue pagar boleto, boletão em reais, você consegue pagar conta com cartão de crédito na maquininha da Cielo com o Bitcoin e você consegue criar uns cartões para você fazer compra no iFood, para você fazer compra em um monte de lugar, então, Play Store, Dazon, e, cara, estou fazendo um jabazão dos caras aqui, não é porque eu estou... para dizer o seguinte, que você já consegue usar essa moeda como meio de pagamento literalmente. Exatamente. Só que tem que ter alguém que segure a onda. Exato, exato. Então, eu achei esse projeto muito legal dos caras. E aí, uma coisa que você falou é o seguinte, que até eu confesso que eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado por isso, por esse lado. Eu gosto de olhar para Bitcoin e aí, para olhar Bitcoin, apesar de eu pensar em fundamentos da economia de um modo geral, olhar para esse momento que a gente está vivendo, de banco central do mundo inteiro imprimindo grana, etc. Então, apesar de eu olhar para esses fundamentos, eu gosto de olhar para os gráficos do Bitcoin, certo? Análise gráfica. E aí, você falou assim, então, cara, eu gosto de fazer análise gráfica, eu entendo, sou trader e tal, mas para Bitcoin, eu acho que não faz muito sentido. Eu queria te ouvir sobre isso, cara. Como que você faz para analisar esse mercado? Certo. É que, cara, assim, análise gráfica, como a gente sabe, ela busca entender o passado esperando uma repetição. Exato, é isso aí. E as repetições, elas acontecem basicamente por notícias e por estrutura macroeconômica. Quando o banco vai para a criptomoeda, você não tem essa estrutura macroeconômica. Você não tem. O que eu digo que você não tem? Vamos lá, para a gente poder entender, porque senão eu acabo passando uma ideia de que não funciona o gráfico. Não, o gráfico funciona. O que não tem sentido é o seguinte, vamos lá, o Bitcoin, hoje, ele é muito utilizado, obviamente, por encarteiramento. Você tem pouco varejo. Por conta dessa utilidade, você acabou de falar. Você tem pouco varejo, porque tem que ter alguém assumindo esse papel de responsabilidade. Porque quando eu pago uma conta, o que eu estou fazendo? Eu tenho um Bitcoin com o Tiago e falo assim, vou pagar a minha conta. O Tiago pega o dinheiro dele e paga a minha conta. É isso. Acreditando que o Bitcoin vai valer mais amanhã. É isso aí. Basicamente isso. Então, o que acontece? A análise gráfica, na minha concepção, ela deixa muito gap para você entender o próximo movimento no que diz respeito à criptomoeda. E, geralmente, a análise gráfica se usa, geralmente, a análise gráfica se usa para curto prazo. Porque para longo prazo você usa fundamento. Sim, faz todo sentido. Então, acabou. Já respondeu. Entendeu? Obrigada. Porque para longo prazo é fundamento. É verdade. Dá para você olhar para o longo prazo. Agora mesmo, nesse começo de ano, eu dei uma surfada nesse movimento antes. Quando o negócio do coronavírus começou para explodir, eu falei, peraí, preciso me posicionar aqui porque alguma coisa vai acontecer e não é novidade para ninguém que foi muito bom porque dólar subiu, bitcoin subiu e tal. Mas também não foi necessariamente olhando para o gráfico, foi olhando para o cenário do marco econômico e falar, cara, isso aqui vai apertar. Vamos lá, Estados Unidos entra num conflito de guerra com a China. Pô, meu, só um louco não compra bitcoin. É isso aí. Exato. Só um louco não compra. Cara, tem uma pergunta aqui que essa aqui eu confesso que eu não entendo muito bem a respeito disso, tá? Você vai saber melhor do que eu que é a respeito da tributação em bitcoin. Por quê? Eu sei que tem que você tem que recolher DARF lá via ganho de capital, etc e tal, que você tem que colocar na sua declaração, mas eu, as realizações que eu fiz ao longo do tempo foram sempre diluídas assim e que o Leon não ouça, eu nunca fiz nenhum pagamento de imposto de renda, mas se você vai ficar encarteirando é legal que você coloque na sua declaração e tal, então eu tenho alguma coisa na declaração, mas como é que funciona a questão da tributação? Cara, o princípio ele tá muito próximo da bolsa, o princípio é o mesmo, só que o bitcoin e o governo viu que tem como esmagar um pouco mais, essa é a real. Então, a gente ser prático pra que todo mundo entenda de uma maneira bem simples, por que que você precisa tributar, aliás, você precisa declarar por conta da liquidez, então, se você tem hoje dois bitcoins, cara, você tem um patrimônio de quase 100 mil reais, é isso aí, então é um patrimônio muito considerável para a média de vida de brasileiro, é isso aí, e você pode ter adquirido esses dois bitcoins a, sei lá, a 3 mil reais, então, apontar, tá, você apontar os teus bitcoins como, como ativo integralizado do teu patrimônio, isso é um negócio que você não tem, a gente não tem nem mais o que pensar, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, porque o governo já sabe, tá, o governo, ele sempre soube, mas não acreditava muito, peça real, né, mas o governo já sabe que a liquidez é muito absurda, que você hoje pode chegar para alguém e uma corretora pedir saque de 100 mil reais, você vai receber, você pode, vai encontrar alguém que te vende um carro, então, é por isso que você precisa tributar, não tem sentido você ter bitcoins, né, como muita gente achou até uns anos atrás, ah, eu vou comprar bitcoin porque eu escondo meu patrimônio, mas como? patrimônio, se na hora que você quer fazer dinheiro, você faz, aí você vai fazer, você vai fazer patrimônio, mas patrimônio veio da onde? Então, tem mais sentido você falar assim, ó, eu vou segurar meus bitcoins, não vou declarar no Brasil e vou ver como é fora por conta da tributação, aí sim, então, eu vou procurar lugares que fique mais favorável para mim, porque o Brasil é desfavorável, aí sim, mas você tem que ter isso incorporado no teu grupo de ativos, porque amanhã vai que bata 100 mil dólares, né? Não, vai bater. Eita, já deu a letra já. Não, vai bater, não vai ser amanhã, mas vai, cara, porque, assim, e aqui no Brasil, você consegue ver alguma relação de criptomoeda com o projeto PIX do Banco Central? Sim, sim, na verdade, assim, eu não consigo ver imediatamente essa integração, porque a integração, na minha concepção, a integração de todo o Banco Central é com o processo de digitalização financeira. Exato, sim. pelo princípio do custo, tudo mais, tá? Agora, quando você vai para uma criptomoeda descentralizada, cara, o buraco é muito mais embaixo, é muito mais embaixo, porque, Thiagão, a gente está falando de um negócio que ninguém controla. e funciona, é impressionante. E funciona, tem liquidez. Então, como que o Banco Central vai se expor dessa maneira, cara? É, não, eu não acho que, eu queria te perguntar isso, porque o que eu penso a respeito disso? Eu quis, eu queria te ouvir. Bom, só contextualizando para quem não sabe, o projeto PIX do Banco Central, que no mês que vem começam os testes, mas entra para valer na nossa economia em novembro, basicamente, é a digitalização da moeda brasileira, né? Basicamente é isso. Então, você vai poder fazer TED 24 horas por dia com seu celular, você vai ter uma carteira, um QR Code, vai lá e funciona, puf, está feito, tá? Algo muito parecido com o que a gente tem no projeto IT do Itaú, no Mercado Pago, no PicPay, essas coisas aí. Só que, o que eu penso? A partir do momento que isso é uma coisa institucionalizada, pessoas que hoje não conseguem entender como é que funciona uma bendita de uma moeda digital, que não tem o papel, essas pessoas vão começar a entender e olhar, ah, é verdade, é possível você ter moeda sem ter papel. E aí, essa galera fala assim, ah, eu fiquei sabendo que tem uma tal de uma criptomoeda que agora está valendo 100 mil dólares, eu quero participar dessa festa também. Ou seja, eu acho que é um achômetro, que à medida que esse projeto Pix estiver mais maduro na nossa sociedade, a gente vai ter uma barreira de entrada muito menor de brasileiro para o mercado de cripto. Faz sentido? Uma, ah, sim, faz, total. A medida que o Pix estiver mais amadurecido, que a galera entender que assim, cara, vou no restaurante, como que eu pago a conta? Ler um QR Code aqui que está pago a conta. Certo? É porque é um processo, né, cara? Aí, mais uma vez, é um processo de integração com a tecnologia. Exato. Tem gente aqui na sala que não sabe nem o que é um cheque. Exato, exato, é, é isso aí. E daqui a pouco a gente vai ter que explicar o que foi o cartão. É. Porque, natural, isso vai deixar de existir. Porque é caro, porque é inflaciona. Né? Agora, tem um detalhe, tá, Tiagão? Tem um detalhe. É, um detalhe que, por sinal, muita gente confunde um pouco. Criptomoeda é uma coisa. Uhum. Tá? Dinheiro digital é outra coisa. Uhum. Bitcoin é outra coisa. Olha que loucura, velho. É. Agora eu vou fundamentar. Vamos lá. Então vai lá, explica essa parada aí. Meu, nós temos 5 mil e tantas moedas. Né? Opa, saiu você daqui? Não, tô aqui, tô aqui. Tá, acho que ele caiu. Não, eu tô aqui. Ah, tá. Eu fiquei sozinho. É que eu coloquei você em ênfase, porque você vai fundamentar e eu só te ouvir. Vai lá, eu tô aqui. Vamos lá. É que assim, nós temos hoje 5 mil e poucas moedas espalhadas no mundo, né? Aliás, tem mais, porque tem muitas plataformas que aceitam moedas com menos critério. Enfim, a grande questão é a seguinte, é que de todas elas, só o Bitcoin é descentralizado. O restante tem dono. O restante tem dono. E se tem um dono, né, é uma moeda digital. É uma moeda digital. O que que eu quero dizer com isso? É que da mesma forma que o controle monetário está na mão do governo, uma criptomoeda com o dono, o controle monetário está na mão do dono. Então, você quer dizer que um projeto do, por exemplo, aquele projeto Libra do Facebook é um projeto que não é igual ao Bitcoin, é isso? Não, nunca, nunca. Quem é o dono da Libra? Para quem não sabe do que a gente está falando, explica o que que é a Libra aí, para a galera. A Libra é uma stabling coin, tá? Ela não é uma criptomoeda convencional. O que significa isso? Uma stabling coin nada mais é do que uma cripto que ela tem menos flutuação, ela agride menos. Ela não é tão agressiva porque ela não é descentralizada. Ela tem como pano de fundo o laço em alguma coisa. Então, a Libra, por exemplo, qual era o princípio da Libra? Bom, vamos estruturar isso em cima de um grupo de investidores e do fluxo financeiro do Facebook para você se sentir seguro em comprar a minha moeda. O que significa na prática é o seguinte, o controle monetário deixou de ser do Estado e passou a ser do Marx e Kemberg. Que beleza, né? Tira da pegada, mano. Vamos criar uma cripto nossa aqui também, cara? Não, é 45 minutos. Cara, tem mais uma pergunta do Bayard aqui para a gente falar sobre a análise. Olha essa pergunta aí, ó. Sim, é oferta e demanda. É oferta e demanda. Não existe, assim, o fundamento inteiro da volatilidade é oferta e demanda. Aí, alguns vão dizer, e muitos economistas falaram isso, que isso não tem sentido. Isso não tem sentido. Como? Como? Tá, isso está apoiado em quê? Como se o dólar tivesse lastro, né? Tudo bem. Não vamos entrar nesse meio da questão, né? Mas vamos lá. Pô, está apoiado em quê? Como que o negócio sobe e desce só por demanda e oferta? Mas é esse o princípio? Né? É isso o princípio. Aí, a gente vai aprender a comprar o risco desse princípio. Uma vez, o cara, eu falando sobre o Bitcoin em algum lugar, um aluno perguntou assim para mim, tá? Mas está valendo 50 mil reais. E se eu quiser sacar, quem garante que eu vou conseguir vender 50 mil reais? Falei, cara, é justamente porque tem gente querendo comprar que vale 50 mil. Exatamente. Se ninguém dizer. É justamente porque tem um monte de doido querendo comprar. Então, é isso mesmo. Você tem uma galera disposta a entrar no risco. Aí, você vai encontrar pessoas que entram no risco muito mais camicasas do que outras, outras mais, descem preservando mais. O camarada que bota o dinheiro da cachaça e o cara que bota o dinheiro do leite dos filhos dele. Os dois estão na mesma pegada, no mesmo risco. E a recomendação é que coloque o dinheiro da cachaça, por favor. Eu diria o seguinte, cara, eu diria o seguinte, coloque a grana proporcional ao seu conhecimento. É. Porque se você tiver pouco conhecimento, é muito isso em qualquer lugar do mercado. É como eu falei, meu primeiro aporte foi de 48 reais. É certíssimo. Deve ter sido de 50, mas aí teve as taxas. Teve as taxas, foi 50. Eu já tive, eu já tive, Diagão, mais de 85% do meu patrimônio em Bitcoin. Caramba! Fiquei 10 dias assim. Uau! Mas eu... É que eu sabia o futuro, isso não tem sentido. Não tinha nenhuma certeza. Mas foram passos muito bem calculados que eu fui fazendo. Vem aqui, por sinal, pô, foi um negócio muito, muito, muito bom que eu fiz. Entende? Mas eu, por exemplo, eu não levo isso nas minhas formas... Quando eu faço pros meus alunos, nas formações, eu não levo isso, por exemplo, como conselho. Porque tem que estar apoiado, cara, literalmente, em cima do teu nível de conhecimento. Quanto eu conheço desse trem? Ah, eu conheço 2%, meu amigo. É com 2% você brinca. É com 2% você brinca, não tem jeito. Tá, é... E pra quem tá aqui, Otávio, que, cara, é algo absurdamente novo e tal, que nunca operou e que quer dar o primeiro passo, assim, tipo, quero pegar o 50 lá que o Thiago pegou em 2016, quero começar. O que que você diz pra essa pessoa? Qual que é o caminho? Qual que é o passo a passo? Então, o primeiro discernimento que a pessoa tem que ter é o seguinte, eu quero operar, tá? Você quer operar em que tempo? Você quer operar em curto prazo? Você quer operar em futuro? Você quer rodar? O que você quer exatamente? Né? Porque hoje o mercado já se construiu de todas as formas. Certo. Então, você tem como entrar por onde, por a porta que você quiser entrar. O que eu, aí a gente vai entrar de novo nessa questão de operacional de curto prazo e tudo mais. Eu acho, Thiago, muito interessante, muito interessante, tá? Se nós pensarmos numa carteira dentro de criptomoeda, você contemplar na estrutura de carteira o longo prazo. Eu vejo isso como baseado em tudo que a gente está falando aqui, né? O longo prazo. Por curto prazo, você vai andar em zonas, né? De mais cegueira. Mas, como, por exemplo, agora, o Bitcoin nesse momento está quanto? 48.600. Pô, quem jogou o Bitcoin numa carteira para operar na Binance, na Binance, na OKCoin, enfim, em qualquer lugar, na Bitrex, seu tempo de operar ganhou dinheiro. De 15 dias para cá, ganhou dinheiro. Então, eu subi o que entre, mas com essa consciência. Como que eu quero me colocar? Eu sou muito da premissa de assim, cara, e aí, você pode até me corrigir se você não concordar com isso. Só tem um jeito de você aprender a investir. Só tem um jeito. Não é estudando certificação, nada disso. É indo para a prática, colocando a dano na cara para bater. Isso serve para ações, para Bitcoin, para qualquer coisa. Mas você tem que ser, não pode ser retardado e querer colocar a sua vida inteira lá, você não conhece. Foi por isso que eu comecei com 50, que eu queria entender essa parada e fui. E aí, a galera sempre pergunta, como que eu faço para começar a investir em ações? Aí eu ensino da seguinte forma, você quer começar a investir em ações que você nunca fez? Faz assim, pega 300 reais, abre uma conta na corretora, pensa numa empresa que você mais gosta, que você acha legal e compra. De olho fechado, só isso. Por quê? Ah, mas, porque quando o cara coloca 300 reais, por exemplo, numa empresa que ele gosta, a partir desse momento ele vai começar a olhar mais para a empresa, prestar atenção nos movimentos, entender por que que sobe e por que que cai. Enquanto o cara não está no jogo, ele não aprende. E aí eu acho que para Bitcoin é mais ou menos isso, na minha visão é isso. Mas é isso mesmo. Pega 100 reais, 200 reais e joga lá. Eu só faria uma observação, Tiagão, se você me permite. Claro, claro, estamos aqui para isso. É que assim, quando você fala em ações, você fala de um mercado regulado. Então, quando você fala de ações, você não tem como desassociar de uma corretora. Essa corretora passou por processos para poder operar o mercado. Quando a gente vai por criptomoeda, não. Quando a gente vai para criptomoeda, vamos lá, o Tiago e o Otávio resolvem abrir uma corretora. Tiago e o Otávio Coin. E a gente fala assim, cara, é o seguinte, a gente tem que agora trazer a gente Bitcoin para cá. Cara, vamos fazer parceria com Bitcoin. Vamos dar liquidez para os caras. Pronto, já é uma forma. Um exemplo. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos botar, igual tinha uma corretora meu aqui. Olha que absurdo. Os caras taxa zero, Tiago. Taxa zero. Como que os caras sobrevivem? Quem paga essa conta, cara? Como que os caras sobrevivem? Aí o cara fala assim, eu tenho 10 Bitcoin, estou gastando dinheiro. Pô, toda vez que eu saco, eu pago o mercado Bitcoin. Não estou fazendo aqui propaganda e nem indicando nenhuma corretora. Mas eu tenho aqui uma pergunta aqui sobre isso do Albuquerque. Já vai falando, aí já responde ele. Ótimo. Beleza. Ótimo. Perfeito. Porque qual é o palcanhar de aquilo nesse mercado? São as corretoras. São as que dão liquidez. Porque não existe regulamentação em cima desses caras como existe em cima da XP, em cima do Pactual, em cima da Easy Invest. Não existe, gente. É muito aberto. A gente tem uma fragilidade muito grande. Então, eu vou dar um exemplo de uma corretora gigante que foi a número um do Brasil por muitos anos aqui. Os caras movimentavam milhões por dia. Qual que é? Porque cortou. Será que eu falo o nome? Bom, vou falar. Deixa aqui. Não, não, não. Deixa aqui. Deixa aqui. É que essa corretora era aqui de Curitiba. Cara, gigante os caras meus. Estão aqui perto de casa. Um prédio gigante, coisa sutuosa, coisa mais linda. Enfim, né? E quebrou. Quebrou. Aí você fala assim, Otávio, mas banco também quebra. Pô, peraí, meu. Tiagão, você sabe muito melhor que eu que existe um processo pra isso. O ativo hoje é quase zero essa possibilidade de um banco quebrar no Brasil, cara. Os grandes bancos. E as grandes corretoras de criptomoedas, elas estão nesse risco. Por quê? Porque não existe ainda uma regulamentação estruturada. Então, se eu puder dar pra você, o Albuquerque perguntou, exchange com preço diferente. Qual saber a melhor? Olha, eu acho que nesse momento que você escolheu uma exchange, é o tempo de vida dela, porque o mercado Bitcoin, uma foca... Pô, eles passaram por muito processo. Porque quando você abre uma corretora, né, cara, é muito comum. Eu vi isso acontecer várias, várias. Não foi duas, três, cinco vezes. junta dois adolescentes e abre uma corretora de Bitcoin, cara. Aí os caras juntam 500 Bitcoin e falam, meu Deus, nós estamos muito ricos, nós estamos um bilionário. Não, o dinheiro não é seu, cara. Os caras estão custodiando com você. Aí o cara fala, quer saber, amigo, a liquidez que tem aqui, tem Dubai, vou pra Dubai. E já era. Então, o cuidado que tem que se ter, eu acho que tem que ser muito em cima dessa autoridade. Do tempo que a corretora tá no mercado, tudo certinho, entendeu? Tem que pensar o seguinte, né, cara? Se tá muito barato, desconfia, né? Exatamente. Não existe um bolso grátis. Não existe um bolso grátis. E uma coisa extremamente importante que eu sempre falo pra quem quer começar a operar Bitcoin, cara, comprou 50 reais de Bitcoin, saca, põe numa wallet, não deixa na exchange. É simples. Qual é o wallet que você usa? Então, é que assim, eu uso muito fora do país, só que eu não peço saque lá, é óbvio, né? Ninguém que tá fora do país paga aqui a gente. A gente tem que trazer o Bitcoin pra cá. Eu dou muito liquidez, cara, no mercado Bitcoin. Eu uso a Fox de vez em quando também, tá? Bom, eu posso compartilhar uma tela com você aqui? Claro, compartilha, sim, vai ser legal. Compartilha uma tela aqui, que é legal isso aqui, cara. Não, 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 é aqui na, é aqui na, opa, o Google como deseja, tá. Se autoriza, eu jogo ela aqui. Pronto, eu acho que eu autorizei, ah, tá pedindo aqui o Chrome, tá. Não chegou aqui pra mim ainda não. Ok. Chegou pra você ou não? Não. Estava aparecendo atrás de você, lá uma parada azul. Ah, não. você tem que share screen e aí você vai selecionar se a janela do aplicativo, se eu sou uma guia do Chrome e tal. Tá, ah, entendi. Acho que agora foi. Beleza. Foi. Eita, Giovana, deu um trem aqui doido. Já tá na tela. Tá na tela? Então, beleza, ó, por exemplo, quando a gente olha, isso aqui, na minha concepção, é um indicador que tem que ser levado em consideração, a gente faz aqui um, por exemplo, um levantamento de fluxo por corretora. Vou colocar a tela cheia, pra quem estiver vendo tentar enxergar melhor, beleza? Ah, beleza. Você coloca aí ou eu coloco? Não, já coloquei. Pode seguir. Ah, beleza. Pronto. Então, assim, aqui a gente tem um ranking de corretoras que mostra os volumes. Isso aqui, meu, é um baita indicativo. Não precisa, 310 mil bitcoins movimentados em 24 horas, né, nessa corretora, bitmax. Então, você tem volumes extremamente grandes. Um critério que você poderia utilizar, né, com base nisso aqui, seria olhar essas corretoras, porque elas têm mais volume, sinal que as pessoas confiam mais, né, que a plataforma é tecnologicamente mais, mais desenvolvida, enfim, né, e se você for baixando aqui, ó, você vai encontrar o Brasil. O que a gente vai encontrar quando chegar no Brasil? Vamos lá. É, cadê, cadê? O Brasil tá lá embaixo, porque o volume é muito pequeno. Ó, aqui, ó, chegamos no Brasil. Olha o volume que a gente teve em 24 horas. Caraca, que diferença, meu. A gente tá nadando no Oceano Azul, cara, Oceano Azul, total. 288, 289, vai. É, 289 bitcoins em 24 horas. E se a gente continuar descendo aqui, Nova DAX, 204. Então, a gente tá no Oceano Azul. O que que eu quero dizer com isso? Isso aqui é indicativo pra muita coisa, inclusive, né, pro volume que justifica. Acaba amanhã. Meu, olha isso aqui, olha os volumes. Não tem como acabar isso, pelo amor de Deus, cara. Cara, 310 mil bitcoins em uma exchange, é isso? Exatamente. Você consegue acessar fácil o volume global, o diário aí? Opa, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma outra abinha aqui, ó. Vamos lá. Se põe em market cap, não é? Aham. Tá aberto aqui. Deixa eu ver. Não, acho que não abri não, não abri não. Pera aí. Deixa eu abrir aqui. Abri o que é mais. Tá. Ah, não. Vamos abrir aqui pra gente poder, entender essa. Então, olha que legal. Então, aqui a gente tem que botar aqui em português, que aí todo mundo consegue acompanhar. Português, todo mundo consegue acompanhar. Legal. Cadê? Tá aqui a BRL. Nossa, aqui é um site muito utilizado, bem antigo, por sinal. Então, a gente tem aqui, olha, os volumes de 24 horas em reais de Bitcoin. 169 bilhões, é isso? É, bilhões. 169 bilhões de reais em 24 horas, é isso, né? Isso só Bitcoin, fora todas as outras criptas, né? Só Bitcoin, as outras criptas, você tem aqui o de dobrar delas, mas, aonde está o grande lance? É isso aqui, meu, é a predominância de mercado, né? É isso aqui, ó. Então, o mercado, ele está em 65,9% do Bitcoin. Todo o resto, é uma tentativa de encontrar alguma coisa para voltar para o Bitcoin e ganhar liquidez, porque a liquidez das demais não se compara ao Bitcoin, Tá. Cara, eu achei sensacional isso. Cara, 166 bilhões, para a gente ter uma ideia, bolsa, bolsa de valores, aqui no Brasil, roda em média aí 15 bi por dia. Ou seja, o mercado de Bitcoin, só Bitcoin, é 10 vezes maior do que o mercado da nossa bolsa aqui. Exatamente. Ó, aqui a gente tem algumas corretoras, se eu consigo, olha, eu consigo ver aqui, é para o nosso amigo que perguntou sobre corretora. Ó, aqui eu tenho, a Bitcoin, ele mostra, um comparativo, né, que mostra volume, preço na hora do Bitcoin por corretora. Então, aqui a gente tem uma referência, né? Eles têm uma, isso eu acho legal, tá? Não são todas as corretoras que entram aqui como forma de disposição. Eles têm a preocupação de, com as corretoras, mas, é aquele negócio, a fragilidade, calcanhar de Aquiles no mercado da criptomoeda é a corretora, tá? Então, a questão é a seguinte, né, respondendo a pergunta do Albuquerque, que é, não foque no preço da corretora. Não foque no preço. É, não foque no preço. Porque às vezes, pode buscar, se você quiser mostrar a tela de novo, você me fala. Tá? Ah, tá, vem aqui, tá? Tá? Não foque no preço, porque às vezes, você vai pegar o mais barato aí e a surpresa pode ser ruim. Aí, o Robson escreveu assim, ó, cara, por favor, é a primeira vez que eu ouço falar nisso, então fala e explica mais devagar. Eu não sei se é de comer ou se é de passar no cabelo. Não, ele tá brincando no sentido, cara, não sei nem o que que é isso. Se é de comer ou se é de passar no cabelo. Você estar aqui ouvido, cara, eu te garanto, você vai sair na frente de milhões. É verdade. De milhões. É verdade. É verdade. Mas eu achei legal, assim, o jeito que ele brincou, no sentido, cara, não entendo disso, preciso entender, mas basicamente é, é você comprar a moeda, certo? Pegar os seus reais e trocar por outra moeda. Acho que esse é o jeito mais simples de explicar a criptomoedas, né? Exatamente. O meio mais simples é uma forma que você, é uma moeda que você tem uma liquidez absurda, né? Que de repente pode ser uma coisa também que talvez nem todo mundo esteja familiarizado com isso, mas é algo que você consegue transformar em dinheiro com muita facilidade, muita rapidez. Otávio, eu estou dando quase uma hora que a gente está aqui, eu quero quebrar uma outra objeção, assim, que eu sempre ouço a respeito de Bitcoin, e depois eu quero, você tem um curso sobre isso, eu queria que você me falasse mais sobre isso, até porque eu acho que eu vou fazer essa parada. Os caras falam assim, o advogado diabo, assim, eu fazendo papéis de diabo, não, mas você não pode comprar Bitcoin, porque Bitcoin facilita o financiamento do terrorismo ou a lavagem de dinheiro, porque é fácil você lavar dinheiro se você comprar Bitcoin. O que você tem a falar sobre isso aí? É porque, cara, é impressionante, cara, é como se isso só acontecesse com Bitcoin. Não, o que eu sempre falo é o seguinte, você lembra do Geddel, o Geddel Vieira Lima? e a polícia achou 50 milhões de reais na casa dele, num apartamento lá na Bahia? Cara, não foi Bitcoin, foi real. Cara, agora eu vou falar um negócio aqui pra você, meu, que me, a galera vai entender, porque a gente vai esmiuçar um pouquinho. acho que é mais fácil fazer com dinheiro isso que com Bitcoin, meu, porque assim, Bitcoin precisa de alguém pra dar liquidez. Então, vamos lá, o Tiago tem, sei lá, vou comprar do Tiago coisas que eu não poderia comprar. Beleza. Essas coisas têm preço. o Tiago tá aceitando me vender numa moeda extremamente volátil que até o GSD tava custando 30 mil reais, hoje tá 50. Ponto. O Tiago só vale a pena se esse negócio se converter em dinheiro pra ele, a não ser que ele acredite tanto na moeda ou que ele esteja vendendo. Não tenha tanto sentido pra ele, ao ponto de ele falar, o Tiago levou toda a minha mercadoria, Bitcoin chegou a 10 mil reais, né, e eu tô feliz do mesmo jeito, porque o que eu queria era vender. Então, não é assim que funciona. pra você, assim, é muito mais fácil você buscar comprar ilicitamente no mercado com dinheiro do que com a criptomoeda. Essa é a real. Porque com a criptomoeda, meu, quando você vai, você tem que, a maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas vão pelos meios tradicionais que são as corretoras, né. Então, você vai falar assim, Otávio, mas não tem como rastrear. Pera aí. Hoje em dia, é muito mais fácil. Porque se você mandou 50 Bitcoin no mercado Bitcoin, Tiagão, pra você comprar alguma coisa da Europa, tá, você passou por uma corretora. Essa corretora, ela tá prestando conta com o CNPJ dela e apontando você no mercado. Tá, mas você vai falar assim, não, Otávio, eu comprei, não passei pela corretora, eu tirei do meu pendrivezinho lá, minha LED, meu pendrivezinho, e mandei direto pro camarada. Bom, beleza. Quando chegou nesse camarada, olha o nível de risco que você corre. Olha o risco que você tá correndo. Então, talvez você pense duas vezes antes de você fazer isso. Então, eu não consigo enxergar sobre esse prisma que, isso foi muito batido, principalmente em 2016. Ah, porque é uma moeda que deixa, é muito fácil você fazer coisas ilícitas com essa moeda. Se apoiando no processo tecnológico de transferência dela. Só que, peraí, meu, eu preciso da liquidez nisso em algum momento. Eu preciso da liquidez nisso. A gente esquece que no final das contas, o que a gente quer é ficar rico e hoje a gente só curte riqueza com dinheiro financiado. Eita, peraí. Peraí, fiz uma besteira aqui. A gente só curte dinheiro com dinheiro financiado. Vai aparecer uma... Não, o que eu estou... Não, o que eu quis mostrar aqui foi o seguinte. Enquanto você estava falando, até coloquei aqui sem querer, foi isso aqui, ó. Essa aqui é a foto do apartamento do Geddel, Vieira Lima. E, cara, não era Bitcoin que estava lá, não. Assim, para quem não... Para quem não entendeu, era real. Era real. Agora, eu entendo, por exemplo, você vai encontrar determinados indivíduos no mercado que o dinheiro que chegou para ele é tão fácil, tão fácil que compensa ele transformar em Bitcoin a 50 mil reais e, sei lá, esse troço daqui a pouco está valendo 15 para ele, está valendo do mesmo jeito porque o dinheiro foi ilícito. Então, vamos pensar por isso mesmo. Mas eu vou te falar, Tiagão, é muito difícil encontrar alguém que esteja disposto a isso, cara. Aí você vai abrir uma conta na Isilus, Caimã, você vai fazer paraíso ficar, você vai buscar meios para poder fazer quando a grana é alta. Então, o Bitcoin, por um determinado momento, ele passou muito por esse estigma. É muito utilizado para fazer, é lavar o dinheiro para poder financiar terrorismo e tudo mais. Hoje já se entende que o buraco é mais embaixo. O buraco é mais, agora, por exemplo, vamos viajar, vamos viajar. O conflito ali do Irã com os Estados Unidos, beleza, os Estados Unidos pegam o Irã, quanto custa a moeda fiduciária do Irã. Meu, o dólar iraniano, esquece, meu, ele não tem, não tem valor. Beleza, mas ele vai arrumar apoio na Rússia para dar liquidez em Bitcoin. Então, a gente está indo para uma outra esfera. Tem algumas pessoas que falaram muito sobre isso, daquele momento que estava tendo um conflito nos Estados Unidos com a Coreia do Norte, que a Coreia do Norte ameaçou o Japão. Não sei se você estava acompanhando naquele momento, a Coreia do Norte não tinha como chegar o míssil nos Estados Unidos, mas o Japão estava do lado. Então, ele ameaçou o Japão. Como eu fazia negócio de criptomoeda lá, eu tinha uma cliente que ela até falou que estava com muito medo que iria voltar para a Coreia do Norte. Ou no Japão? No Japão, ela estava no Japão. Ah, isso é muito ninja. Coreia do Norte. Não, Japão. Aí, alguns dizem, porque do ponto de vista do fundamento, Japão naquele momento tinha 52% de todas as criptomoedas, todos os bitcoins que estavam no mercado foram para o Japão, porque o governo japonês resolveu introduzir no varejo. Ele fez exatamente esse papel que a gente falou aqui agora, um pouco atrás, o governo japonês fez isso para poder atrair a criptomoeda. E os Estados Unidos era o país que mais dava liquidez para a criptomoeda. Segundo alguns, esse conflito acabou baixando a bola entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos em função disso, porque o Japão tinha muito bitcoin e na outra ponta alguém para dar liquidez. ou seja, a gente sabe que numa guerra ganha quem tem dinheiro. Então, por que eu estou te falando isso? Pelo seguinte, quando a gente olha por uma perspectiva mais macro que em países, beleza, alguém dando essa garantia de liquidez, bacana, mas em linhas gerais, cara, é muito difícil alguém fazer negócio muito grande com bitcoin hoje na expectativa de vou só lavar dinheiro por conta da flutuação da moeda. quando a flutuação da moeda. Não, é tão mais fácil você fazer isso através de offshore, enfim. Exatamente, muito mais fácil. Então, uma pergunta da Michelle para a gente finalizar esta parada aí. Vamos lá. Ensina como passar para a carteira online. Michelle, você está se referindo a Ledger? a... Não entendi. Eu acho que é para fazer o saque, porque existem algumas wallets hoje que são online, né? Tipo, sei lá, você tem um login de senha ali que você acessa. Eu não sei, porque eu não uso. Eu uso com wallet e sempre usei uma plataforma chamada MyCillion. Ah, sim, MyCillion. É simples, Michelle. Assim, na verdade, do início era até um pouquinho mais complicado, né? Mas hoje, meu, é muito simples. Você, quando você pensa numa wallet, você está pensando ali numa carteira, né, digital, que você quer ter os seus bitcoins contigo, né? Você quer ter eles com você. Não deixar eles numa corretora, porque qual o papel da corretora? Da liquidez. É. O papel da corretora da liquidez. Então, quando o bitcoin está com você, por exemplo, você tem duas formas da liquidez. Ou você encontra com alguém, transfere na hora para ele e te entrega dinheiro, ou você manda para a corretora, tá? E essa corretora vai te entregar em dinheiro. Então, é basicamente assim, você vai escolher o periférico, vai escolher o aparelho que você quer usar, né? Hoje, no Brasil, você encontra por uma led ou por 500 reais, 480 reais, você está comprando um aparelho como esse, né? Mas, teve um conflitozinho um tempo atrás de segurança, falaram que tinha uns aparelhos com pouca segurança e tudo mais, mas em linhas gerais, são tecnologias boas de encarteiramento, tá? Mas não esquece, é uma forma só de você armazenar o bitcoin, porque na hora da liquidez, você vai ter que procurar uma corretora ou fazer um P2P. Legal, show. Conta para a gente do teu curso, irmão, como é que eu vou aprender nessa parada aí? Legal, cara, o nosso curso... Está liberado já, Marcos. É, não, mas assim, o nosso curso, ele foi um dos primeiros cursos do mercado, tá? A gente vem falando, já faz anos que a gente tem essa formação, é, o que você aprende? Você aprende todo o fundamento, né, de mercado, mas com conceitos práticos. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, olha, vamos usar o P2P, né, para monetizar, para ganhar dinheiro, como que você faz isso? Porque tem que haver uma segurança entre as duas partes, como que você constrói de modo que você não tome prejuízo. Porque, como eu te falei, pô, tem muita gente fazendo de qualquer forma e, infelizmente, até com dinheiro dos outros. Então, a gente vai aprender a criar essa estrutura. A nossa formação inteira, ela é fundamentada em cima de muita prática operacional, tá? Então, você tem no varejo, o P2P, a gente trabalha muito essa questão, tá? Você tem os processos que a moçada vende muito hoje, né, de que a gente falou agora há pouco, intermediação, não, de... Ai, cara, fugiu o nome. Que você faz no mercado tradicional também, que é normal. O que? É mais gráfica? Não, não, não. Sumiu o nome aqui agora. Você tem o câmbio para você poder utilizar, né, como forma de ganho no mercado. Você tem arbitragem, me subiu o nome, você tem arbitragem. Cara, arbitragem é um negócio extremamente delicado e galera tratando com simplicidade, porque você não vai arbitrar aonde tá pagando muito perto, porque muitas vezes não tem sentido. Então, se o Bitcoin custa 48 mil reais, vamos usar valores aqui bem próximos, 48 mil reais, não tem sentido você arbitrar por 48,100, 48,200. O volume tem que ser muito grande. Então, é importante que você entenda como funciona esse processo na prática e de modo protegido, né. A gente ensina também a galera a como estruturar e como encontrar, tá, é que a gente chama de pré-SEO, as novas moedas. Como que eu identifico uma moeda interessante? Como que, por exemplo, achei uma moeda, mas quais são os critérios da corretora, né, pra eu poder ganhar com esse lançamento dessa moeda? Então, o nosso curso inteiro, ele é muito prático pra quem quer ganhar dinheiro no mercado, tá, só que assim, gente, tudo isso com muito grande, porque o que nós entendemos como instituição de ensino é que é muita gente se relacionando com o mercado da criptomoeda sem fundamento. Aí, o que acontece? Procura-se o preço mais baixo e muitas vezes em corretoras mais arriscada ou em países muito mais arriscada, né, pra você poder, então a gente entende todo esse processo e de verdade, meu, graças a Deus a gente tem uma, a gente tem a felicidade de dizer que muito aluno nosso conseguiu estruturar bem a vida com a ajuda do mercado também, óbvio, né? Então, exatamente, mas na criptomoeda quando você sabe se defender, você ganha dinheiro. E como é que a galera te acha? Bom, vamos lá, www.iebw.com.br é a escola. Vou escrever aqui IEBW, é isso? IEBW. IEBW. Instituto de Educação BitWord é a nossa escola. Nas redes sociais você vai me encontrar como Otávio Moura Oficial. Eu só falo disso na rede social, gente. sobre mercado financeiro, criptomoedas, investimentos, exatamente. É, dbw.com.br Esse é o nosso site, lá você vai encontrar as nossas formações, tá? Eu sou apaixonado por criptomoedas, eu tenho motivos para tatuar um Bitcoin na costa, não tatuo porque mercado financeiro para mim não tem sentimentos, né? Eu não tenho sentido para o mercado financeiro, eu prefiro ter sentimento para a minha esposa, meu filho. Mercado financeiro é um negócio, você tem que saber fazer. Eu tenho muitos motivos, né? Para eu poder tatuar um Bitcoin nas minhas costas, mas eu diria o seguinte, meu, conhecer os fundamentos, tá? De modo minucioso e como se faz para monetizar no mercado é um negócio que muda a vida de uma pessoa. A criptomoeda muda a vida de uma pessoa. É você ter a noção do nível de risco do negócio que você está entrando. Quando você tem essa noção, as coisas ficam mais simples de você caminhar. É aquele negócio, criptomoeda é uma aplicação muito prática para descer para o parque e tem que saber brincar. Quando você vai brincar, você vai me machucar. Cara, sensacional. Adorei esse bate-papo, legal. Aprendi bastante contigo. Acho que a gente conseguiu contribuir com a galera aqui também. É isso. Qual que é a sua rede social que eu vou colocar aqui na tela para a galera te achar lá? Otávio Moura Oficial. Em todas as redes sociais eu estou assim. Eu vou te falar o seguinte, quando eu for gente grande, eu vou querer ter uma rede social tipo escrita assim, oficial. Porque o cara que tem oficial é porque eu... Pode botar agora, meu? Pode. Na verdade, quem fez isso foi a minha agência, cara. E eu falei, pô, mas o cara que é oficial é muita coisa, né? Botaram todas as redes sociais que eu botava e deu certo. É isso aí. Dessa forma, né? O humor oficial. É isso aí, exatamente. Em todas as redes sociais você me encontra assim. Segue ele lá no Insta, pessoal. Sensacional. Mas um dia eu vou ser oficial também. Não, você é federal, pô. Tiagão, eu quero te agradecer, cara. Primeiro assim, eu quero te parabenizar porque a T2, de verdade, cara, a T2 é uma... Você é um camarada que eu acompanho há muito tempo, muito tempo mesmo acompanhando você. O teu discurso é um discurso muito legal, um discurso que... Eu procuro sempre ver o bom senso, cara. Quando o cara foge do bom senso, eu tenho medo, né? Você fala de muito bom senso, traz para uma realidade muito bem organizada. As tuas formações... Ainda não fiz uma formação com você, mas com certeza vou passar por aí porque você tem uma estrutura muito legal de ensino, uma forma de pensar muito bacana. Eu quero te agradecer em nome do Instituto, tá? pelo... Espero ter ajudado aí a galera. Dúvidas, gente? Entra lá nos meus canais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, pergunta. Não fique com dúvida. Não fique com dúvida. Porque eu acho que a dúvida é o maior problema nesse mercado, irmão. É... E também outra coisa, né? Aliás, obrigado pelo feedback e obrigado por você estar com a gente aí. Depois que a gente começou a trocar essa ideia, aí eu tenho acompanhado mais de perto também se trabalha, então parabéns por isso, inclusive. Só pegar o lanche da dúvida, não existe dúvida boba. Porque a gente, ah, mas essa dúvida aqui, não. Não existe dúvida boba. Dúvida boba é aquela que você não tira, então tira a dúvida. Exatamente. E outra coisa, eu tinha um professor, eu sou formado em história, e eu amo história, e ele falava muito isso, que não existe pergunta idiota, existe resposta idiota. Agora, pergunta não, meu. É verdade. Passa a pergunta. Não existe pergunta. Boa, gostei. Eu aprendi demais essa. Vou usar essa, hein? É, o que é Bitcoin? Não vou perguntar, porque, pô, pega até mal. Não, não pega mal. Pergunta, pergunta. Pega mal, uma resposta idiota, né? Sensacional. Meu irmão, obrigado. Para quem está aqui com a gente até o finalzinho, obrigado pela participação aí. Em breve teremos mais lives aqui no nosso canal. E é isso, estamos juntos. Aliás, se vocês quiserem deixar comentários sobre que tipo de conteúdo que vocês gostariam que eu trouxesse na live, é só escrever aí que a gente vai dar um jeito de caçar o pessoal. Beleza? Obrigado, cara. Obrigado, cara. Um abraço. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, mano.